Olá, eu sou Daniel Amado e vamos falar sobre as evidências e utilização das práticas integrativas e complementares em saúde. Hoje eu trago um estudo sobre o Tai Chi Chuan e o seu efeito na hipertensão arterial sistêmica. É um estudo de revisão sistemática. Vamos lá? Uma análise importante é que o Tai Chi Chuan, ele não tem o objetivo de atuar em doenças específicas e sim atuar no campo do equilíbrio da pessoa. No entanto, esse processo de harmonização, de equilíbrio individual das funções orgânicas, energéticas, emocionais, eles trazem impactos direto em condições de saúde que nós queremos prevenir ou cuidar. É o caso da hipertensão arterial sistêmica. Nessa revisão sistemática de estudos clínicos randomizados, foram incluídos 28 estudos clínicos randomizados, com um total de quase 3 mil participantes. Esse estudo foi publicado em outubro de 2020, demonstrando que a prática de 12 a 24 semanas reduzem significamente a pressão sistólica e diastólica. O Tai Chi Chuan mostrou um resultado mais significativo ainda na população abaixo de 50 anos. Com esses dados, podemos perceber os benefícios do Tai Chi Chuan para o cuidado da hipertensão, que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarto, acidente vascular cerebral e até mesmo insuficiência cardíaca. Temos que lembrar que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo das doenças evitáveis. Com isso, na organização dos serviços de saúde, temos que entender que o Tai Chi Chuan vai trazer benefícios para grande parte da população, mas podemos trazer essa informação para o plano terapêutico daqueles indivíduos que querem prevenir ou tratar a hipertensão, direcionando essa população para a oferta dessa prática. Uma coisa importante é que a prática do Tai Chi Chuan é a prática corporal das PICS mais ofertadas no SUS. Então, você quer saber mais sobre os efeitos e a utilização das práticas integrativas? Acompanhe nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho e também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Assim, conseguiremos divulgar informações de qualidade sobre as práticas integrativas e complementares, possibilitando ampliar essas práticas nos serviços de saúde e fortalecer o sistema único de saúde. Eu conto com você nessa transformação dos serviços de saúde.